Bom dia, boa tarde, boa noite, olá senhoras e senhores. Antes de mais nada, é sempre bom dar um pouquinho de contexto pra vocês quando alguma coisa diferente acontece comigo, não pula essa intro pelo amor de Deus. É o seguinte, acabei de gravar um vídeo pro canal de animes e aí, enquanto eu tava editando o vídeo pra colocar ele pra renderizar, que ele deve tá terminando de renderizar já já, eu fui inventar de assistir um react de uma professora de canto reagindo à música nova da Lankin Park e eu acabei me arrepiando, me emocionando com a emoção dessa pessoa e com as opiniões dela. Aí eu tô levemente frágil, tá? Então é só esse pequeno contexto. Não sei qual é o tema da música nova das meninas do Quir, mas eu estou levemente fragilizado emocionalmente. E eu não tô com muito tempo pra poder esperar minha mente me colocada no lugar. Então entendam, se eu chorar, se eu lacrimejar de alguma forma tem influência do que eu acabei de assistir de vez em quando, uns minutinhos atrás. Beleza? Esse barulhinho que vocês ouviram provavelmente é o som da notificação do meu aplicativo dizendo que o vídeo do canal de anime já tá pronto. Mas bora lá gente, para, mas nem mesmo Maglund. Maglund. Mas nada. O que é o que é o que é o que é? Espera aí, essa não é a música que a Soyeon do Idol participou da produção não, né? É ou não? Espero que até o final do MV eu tenha certeza. Mano, essa música tá com uma vibe muito forte Deu nimi slice of life, véi. Cara, a música tem uma vibezinha tão boa, velho. Eu gostei dessa mudançazinha de progressão da bateria nesse pedaço do refrão. Eu gostei dessa mudançada. 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 Eu estou gostando muito nos últimos anos. É uma banda coreana mesmo. E que não tem tanta mídia. Que não tem tantos fãs assim. Inclusive, até recomendo, gente. Procurem aí meus reacts pros meninos do Lucy. Tem uma playlistzinha. Inclusive, no final do vídeo, eu vou colocar aqui embaixo a playlist com os meus reacts anteriores às músicas das meninas do Quora. E aqui em cima eu vou deixar a playlist com os meus reacts dos meninos do Lucy. Porque essa música me lembrou um pouco. Não me lembro bastante a sonoridade do Lucy. Obviamente, tem uma pequena diferença que os meninos do Lucy têm um violino. E não é tão normal a gente ver bandas com violino assim. O que pra mim agrega muito também no som deles. Mas o próprio conceito visual, o conceito da letra, a vibe que a música passa, me lembra muito o Lucy. E eu digo isso de forma positiva, tá ligado? Inclusive, o próprio YouTube notou e mandou aqui como nos recomendados uma música do Lucy. Recomendo fortemente. Os meninos são um absurdo de talento também. O baixista da banda do Lucy é um negócio absurdo de bom. Absurdo de bom. Mas que vibe positiva, cara. É... Não, tipo... Eu gosto de músicas cheias de energia, mais pesadas, mais intensas. Que não me deixam com vontade de ficar parado. Mas de vez em quando é bom relaxar um pouco. Como é o caso dessa música aqui, tá ligado? Então, pra mim, mais uma música aprovada por parte das meninas do Quirk, tá? Espero que vocês tenham gostado do react e mandem a sua opinião aí também pra mim nos comentários. E, gente, olhem a aba de comunidade do canal, tá? Tem toda a programação das lives já nessa semana. E eu vou até postar um vídeo explicando direitinho os detalhes da live de domingo. Que vai ser uma live especial só sobre K-Pop, tá ligado? A partir das 5 da tarde até eu cansar. Eu vou precisar fazer esse vídeo totalmente detalhado. Pra explicar pra vocês qual é a ideia pra live de domingo. E eu, particularmente, espero que vocês se planejem pra colar com a gente lá, beleza? Porque vai ser, talvez, o conteúdo mais longo de K-Pop que eu irei fazer em toda a minha vida. Com um tema único. Relaxa que amanhã vai sair um vídeo explicando tudo nos seus mínimos detalhes. Belezinha, povo? Mas é isso, gente. Obrigado pela sua companhia, tá? Não se esqueçam, aqui em cima tem a playlist com os reacties dos meninos do Lucy. Aqui embaixo a playlist com os reacties das meninas do Core. Aqui em cima se inscreva no canal, dá um like aí pra ajudar nós. Até a próxima e eu fui. Tchau, tchau.